E aí, cara, cê é calmo kelvin? Eu vi aquele não... Cê é calmo! Cê é calmo! Aquele sapo. Aquele bicho que parece- Cê é calmo! Cê é calmo! Nãããããão. Olha o Hercs morrendo, porque o Hercs pra não comer, pô. Para de morder aí, porra, que eu quero curar a minha vida. DUMBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Caralho, velho! Oxi, cara, o Hercs tá louco, né? Tô vendo Só que aqui nem a vida, né? Ah, dá pra ir já, essa porra Bora Bora lá, filho Pega esse bicho bucha Olá, Rexene Hoje a noite Sai na voadora, sai na voadora Eita, desgraça Homem É um torpedo, não tem como? Aliás, essa briga tá fazendo Ah, rapaz Calpizão Rapaz, que voadora louca, velho Venha cá, venha cá, amigo Se ele tá na água, né? Nós quebra ele É peixe Joga aí, joga aí na água Joga aí na água Joga aí na água Joga 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 na água Por que ele não fugiu? Não vai fugir Porque é verdade Nós temos muito estaminho Eu quero um tolerante aqui em cima É? Joga na água Joga na água Eu tô aqui Joga na água Seu idiota É sério Cai uma bolsa na minha cabeça Bora, bora, bora Ô, 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 tolerante Vem aqui embaixo Usa aqui Ó, eu tô Essa peste É doido Pitbull do jacaré Olha o tamanhozinho Esse é o jacaré mais fraco do Pará Olha o tamanhozinho Calma aí galera, fica aí, fica aí, calma aí, vai ver filho, agora habilidades Vai, vai tomar banho porra Ai safado Caralho Fuga, fuga, fuga Que essa peste velho Fuga, fuga Eu acho que com essa vida eu deveria parar de me jogar por favor Fuga, fuga Deixa eu pegar as minhas esponjas amigo, sou pobre Calma atrás, Rion, cadê o Rion? Estou dormindo Por quê? Por quê? Olha o tamanho do frango dentro das tripas Ele não corre não né amigo, mas tem mais stamina que ela, não tem? Tem, a minha já tá acabando Quando ela tá abaixo assim, ela salta menos dano né? Não Não Leandro, a gente é baixinho Leandro, tem que abaixar pra tentar a gente porra Ah, vai Por que? Por que? O frango vai assim aqui na região, ela nem botar em rua se acalme inteire Leandro morreu Leandro morreu Calma Leandro Já levou Eita Levou dano de queda Rian vai morrer Hebb Espera ele Não ataca agora não Espera ele diminuir o dano da barragem dele A barragem dele ta muito forte ainda Ele ta rosado já viu Ta indo de bala já Corre Hebb Ih Hebb morreu Pega não Pega não É um Fórmula 1 amigo Ele ta na água Hebb Agua na direita Hebb Caralho Hebb chega a deixar um racho de poeira Não foi de merda não Eita TH Agora só falta R1 É contigo A barragem ta fraca ainda Quando a barragem ta fraca ela não começa Não da tanto dano assim não A tua vida Guardamos sangramento nele Não Leandro Toma Maldito Tu errou as duas Eu acertei Ele acertei Ele acertei em tu Não Rian ta com a vida cheia Mas porque Não a vida não ta cheia não Olha como a vida dele só desceu um pouquinho Ele acertou uma barragem no Rian A barragem ela começa fraca e vai aumentando o dano gradualmente Acumulativa Levar 1 barragem não faz tanto mal assim não Agora quando você já leva a 3ª, 4ª, 5ª e começa a tirar a vida da gente Espera um pouquinho ai rapaziada pra eu me curar aqui Só um pouquinho mesmo É que eu sou um brilhinho Toma meada Prepara meu amigo os pitbull Leandro Leandro fica aqui fica de frente dele Lá e vou eu Valeu mendigo Apolo Vem na voadora Vem na voadora Vem na voadora Vem na voadora Boa UPA Ah não, tava morto E a montanha Boa atacão Tô fazendo direto Tem um troféu ai Vai Leandro, pega o troféu Compra a garinha, eu tô quase fujando Eu tô subindo a multa metade já Também tão subindo a metade Só preciso de grana Acabou a cacaça? Acabou Então bora amigo Brincadeira P*** Sai do meio Sai do c*** Sai do c*** R** Tá no meio do bate Eu quero me acertar Cadê minha carcaça? Ai eu acertei o outro Vai queimar no c*** O que tá correndo aqui Cara, é batafora Meu Caralho, está indo bem na hora Que p*** Feia Eu levei no pé da orelha dele, eu levei no pé da orelha dele. Eu levei no pé da orelha. Eu levei no pé da orelha. Eu não tava esperando por isso. Eita, pegado o Heavy. Ela virou um rato, cara. Qualquer coisa é como um cogumelo, porra. Se afasta e como um cogumelo. Caralho, ele veio só longe, minha vida tá como? Mata ele, galera. Mata! Pegada do Leandro. Não, pega não. Só achar só um cogumelozinho. Tá fugindo, tá fugindo. Tá lagado, amigo. Não tem como. Não, meu turno tá indo de paz. Tomi, você não descobre o meu próximo movimento? Fechou um drible aí. Pronto, já estou procurando, amigo. Ó, João drible, filho. Tá lagado pra caralho. Agora parou, na verdade. Rapaz, uma lapada doido, hein? É, imagina que enfia um espinho. Passe de bater, pô. Vim curar minha vida. Pera aí, pera aí. Reb se cede. É foda. Tem que agonizar pra não sair da visão. Alguém que puder, trago um cogumelozinho de reserva, amigo. Eu ia ficar atrás de uma fritinha aqui. Não, ataca não. Não, ataca não que eu tô curando. Puta, cara. Oxe, ataca que ele tá parado, porra. Sorte que eu errei. Se eu me curo mais um pouquinho, amigo. Aqui é ruim pra nós, hein, imprensado. Eita porra. Pior pra ele, não. É nada. Puxa, é nada, rapaz. A gente não precisa de muito espaço pra se defender, não. A gente precisa de muito espaço pra atacar. É, pra girar, correr. É contigo, Reb. Passa na frente dele. Ainda tomou, velho. Foi, 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 foi. Reb, Reb, Reb. Liga o Formula 1. Maldito. Pô, Rian, não levou não. Não, Rian é uma ninja. Ah, filho, eu toco no núcleo. Puxa, galera. Esse é a calde. Cara, o Tala com o Tala, Ju, é muito feio. Nem doeu. Corre, amigo. Caralho, meu mundo tá... Usei a mordida aqui da Tala com o cooldown. Mordi. Alcança, filho. Alcança, esteja, arreguinho. Você não foge, não. Eita porra. Nossa, a galera marca. Caralho, olha que eu sou a porta. Ai, eu tava na frente, sai de bem, sai de bem. Olha, virou e virou, galera. Agora estou de posse. O bicho trancou a rua. O bicho trancou a rua. Volta, volta, volta. Corre, negado. Toma. Reb tá na merda, velho. Reb vai que embora, Reb. Reb, corre, Reb, porra. Sai daí, Reb. Reb vai morrer. Corre, sai do meio, sai do meio. Corre, Reb, corre. O Bicho trancou a cabeça na parede. Corre, Reb, corre. Corre, Reb, corre. Não vai começar o rabo. Corre. Corre. Eita desespero da peste. Corre, peste, peste. Pessoa, peste. Pessoa, peste. Vai morrer, vai morrer. A rosa. A rosa é com vocês dois, pôrra. A rosa é com os dois baianos. Aliança! Aliança! Corre! Caralho, velho! Tô na merda, amigo! Quase morto! Tá todo mundo na merda, amigo! Arrabada dele! Caralho, velho! O rabo do bicho, cara! Tá todo mundo esfolado, amigo! Vai dar uma tolerância da tua vez, cara! Agora é eu! Tô indo! Não pode não, Duane! Fala com isso! Não se mexe, não! Todo mundo esfolado, cara! Imagina eu, parecendo um morcego! O rabo é o pior! O rabo é o pior! Cogumelo, amigo! Aonde, porra? Não pode sair! Alguém vai buscar o cogumelo! Ah, Leandro, porra! Não pode, não pode, não pode! Não pode, porra! Não, mas você estando na visão do bicho é no porto, não? Não, pode não, rapaz! Mas não cura mais rápido que ele, não? Eu posso tropar cogumelo, né? Não, não faz isso, não! Não pode não, porra! Basta um! Deita, T.H. Tu tá menos com mais vida! Pra curar um pouco a tua! Cadê tu, porra? Se afasta um pouquinho pra te curar! Ele tem que ficar errado aqui, correndo, ó! Você tá aqui, ó! Vai passar aqui embaixo! Não deita na vista dele, não! Não, tem que ser na vista dele, porra! Não, mas pode ser na vista dele até dar uma pedra, né? Eu tô fazendo isso! Pois é! Seja mais espertífico! Cuidado, regra! Se sair da visão dele, não pode mais voltar pro combate, não, velho! Ele tá aqui, ele tá aqui ainda! Tava ele! Davi, Davi! Eu acho que ele deu uma curada! Deu! Vamos dar isso! Corre, galera! Se ele vim pra cá, nós temos o cogumelo pra cá, amigo! Cadê ele? Ele também é o cogumelo! Ele sentou! Arrocha, arrocha, arrocha! Agora ele tá quase! Nossa, tá na merda! Tá muito na merda! Agora ele se lascou! Cuidado, regra! Arrisca não, Heavy! Se vacilar, é morte! Aqui é nóis ou ele que der agora! Porque primeiro tomar, morre! Que desmaldito, velho! Boa noite, Maicon! Errei, velho! Lá, vai! Tchau, Lá! Híra! Pó, é, Híra! Rapaz! Ué, doido! É o melhor do mundo! Jogou demais THK, caralho, esse bicho deu trabalho demais Vai voar com o escudo Vai amiguinho Boa bucha voador É maior que ele Por que o palerante voltou tão pequeno? Porque ele morreu Sim, mas ele não perde tanto grosso enquanto morre não Ele morreu de novo Fiquei virar uma pintinha Fiquei virar uma pintinha Uma hora depois Cara, esse acro me lembra muito Aquele cacarodontossauro É da pisão Nossa, matou Matou Um micro-organismo aí Que tava aí Eita porra Já acertei ainda Cara que bagaceira que tá aqui na praia cara Ei amigo Tenha calma Voa mergulho Tô aqui E esse Picno ai? Picno é do rei Acho que a gente não mata não Tá doido é? E mata? Eu não tenho nem como fugir que eu não tenho esses ataques rápidos E vocês? O Picno tem um menino Chega o Picno, bora de fora Eita porra Ó a mãe, ó a mãe Calma amigo, calma ai amigo Caralho metade da minha vida é isso mesmo Picno? Cabeça do satanás Tá vendo? Pegou distância Errou Picno Cadê o menino dele? Eu vou pegar esse menino A mãe tá indo A mãe tá indo A gente tem um cacaça Reb essa é a cacaça Mas ainda tá atacando né? Então bora Eu vou pegar aquele menino então Quase me sentou Cacaça é do rex Tem um rex aqui Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? O galão fez uma peça é o menino se foi, vou voltar aí para ajudar volta a vida não levou nenhum não 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente dança para vir na investida de novo, fica ligado Ele tá indo embora Para trás Rapaz, para onde ele vai provavelmente a gente vai achar o filho dele E aí E aí O Rian, vazou Como é que está o estamina de você? Bem abaixo da metade Está aqui Ele não está sem estamina não, esse bicho? Não há Vou recuperar um pouco da minha Pelo menos o terreno ficou favorável para a gente aqui na água E aí Mas ele se foi velho Tem um Uma IP aqui ó Um quê? Uma IP Ah tá Adonde? E aí E aí E aí Vou botar a minha investida aqui Desgraçado Corre Leandro, corre Leandro E aí Tu é doido, é? Você se acalma aí Porque eu não tenho vida para brigar E aí Caraca, todo mundo quer matar esse taco Veio Porque Caraca O Reb tem vida, Reb vai ajudar Tem que focar para a emissão Veio Cadê o Rian, cara? Pois é E aí Ele falou que está comendo pão com tomate Caralho, caralho Ó, tem cogumelo aqui, Tega Boa Aqui é chica Cheio de bicho ali na água O negócio está chica Tá Tá contigo, Reb, tudo que tem mais vida E aí Eu não vou mais não, vai estar bem E o TH, o TH está na merda Algas, algas, tem algas aqui, tem que deixar para lá Além do terreno não está bom para a gente A gente está no addition part Mas o Reb deu uma nele agora Ixi, pegada na merda Que isso, Reck O Reck está mordendo, é isso mesmo? Tentou me pegar, só porque eu passei por cima da cabeça dele Passei a Lisa na piroca na cabeça dele Não vai dar não, esse tem que ser Não vai dar não, amigo Nada Tostei! 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 Tostei!